Gravando. Quem é o Kleber? Olha, o Kleber é um cara fascinado por pessoas, envolvido totalmente pelas nuances da alma humana, de conhecer o ser humano, de entender os contextos que direcionam o ser humano, e que estou numa constante busca para dominar ferramentas e compreender estratégias, dominar estratégias para poder interagir com o ser humano e permitir que esse ser humano hoje, no mundo atual, que se encontre fluído, solto dentro do contexto de vida dele, e de uma forma que nas minhas interações e nas minhas intervenções eu consiga direcionar esse ser humano para algo que vá de encontro com o sentido da sua própria vida, com a sua razão de vida e necessariamente com o significado, com o propósito que define exatamente a direção que cada ser humano tem na sua vida. O que te chamou a atenção, Kleber, na proposta de ser treinador de treinadores? O mais fantástico nisso é você poder replicar o que a Global tem, a ferramenta que a Global me ofereceu, e o que eu dominei no curso, no TOT, é simplesmente ter a possibilidade de replicar, de difundir, de espalhar toda uma metodologia que está comprovada, que está totalmente direcionada no sentido de poder permitir que você consiga a eficiência nos seus processos. O ambiente hoje atual das relações humanas, a forma com que os profissionais têm interagido com o ser humano, elas se encontram totalmente diluídas em algo que ficou muito comum, ficou muito, talvez, sem uma possibilidade de gerar uma eficiência de resultado. E isso eu consegui encontrar no TOT, me tornar uma pessoa que vai permitir replicar todas essas características e essas possibilidades de utilizar de uma forma eficiente uma ferramenta que gere resultados e que possa impactar o maior número de pessoas possíveis. E como é que foi a experiência em si? Você chegou na segunda, você vai sair sábado, como é que foi essa experiência toda? Fantástico, fantástico. É algo que você assusta pelo tamanho de possibilidades e de oportunidades que o TOT te dá. Além de você aprofundar o domínio das técnicas e das ferramentas disponíveis, verificar um roteiro que está ali testado, que está comprovado, e que na sua vivência aqui no treinamento, na prática, você vê exatamente como que a coisa acontece, o que tem por trás das ações que vão ser desenvolvidas e aplicadas através das ferramentas. E o mais importante, a experiência de lidar com cada uma dessas situações para você levar para a sua realidade, aplicar na sua realidade e poder obter o máximo possível de respostas, de resultados, em cima daquilo que a gente se propõe. Obrigada.